Certo dia, houve em nosso núcleo espírita um evento de pintura mediúnica. Para quem não sabe como isso acontece, médios pintores são aqueles que pintam sob a influência dos espíritos. No Brasil, citam-se os nomes de Luiz Antônio Gasparedo, José Medrado, Meriluza Moreira e outros. O evento é feito numa sala fechada com toda a preparação necessária. Normalmente, o intuito é de divulgação quando aberta essa apresentação ao público. No evento que me refiro em particular, a Medio veio com a intenção de arrecadar dinheiro. E esse dinheiro era dividido entre ela, para as despesas, e o centro que está promovendo o evento. Então, após a sessão, quando os quadros pintados presencialmente, uns pelo espírito de fulano, outro pelo espírito de ciclano, haveria um leilhão. Conforme os quadros iam sendo pintados, ficavam expostos à nossa vista, enquanto a Medio pintava outros. O interessante dessa história é que fomos em equipe para o evento e entre nós estava um irmãozinho bem humilde financeiramente. Mas a gente sabe que viver com humildade é uma condição que não depende da situação financeira. É ver o valor das coisas simples e não se achar maior que ninguém. Na verdade, a humildade é o alicerce da sabedoria. O dirigente do centro, antes, falou dizendo que haveria necessidade das pessoas que estavam assistindo ajudarem a dar auxílio e dar cobertura. Porque os médios são pessoas muito sensíveis, principalmente na hora em que estão se colocando à disposição do plano espiritual. Então, a bem do trabalho, para que ele discorra suave, sem problema algum, todos nós temos que auxiliar no trabalho. Esta é uma hora em que todos devem estar com o pensamento elevado. Foi feita uma prece inicial como preparação. Se iniciou a sessão de pintura. E na medida em que os quadros iam sendo pintados, ficava à nossa vista, para a gente já ir pensando nos lances. Primeiro quadro. Começou o lance inicial com R$ 70, um quadro lindo, inspirado por um espírito de luz. Aquele silêncio. E o dirigente dizia, vamos gente, dê seus lances. Uma voz baixa e suave lá no final do salão, disse R$ 90, quando a gente olhou, era exatamente o tal irmãozinho que veio no carro. Como os organizadores vieram de fora, se alegraram e incentivou os demais, dizendo, opa, já temos um lance de R$ 90, quem dá mais? Em seguida, um casal disse R$ 120, outra pessoa R$ 150, e mais uma vez, o clima de apreensão imperou no salão. Até porque quase todos tinham dificuldades financeiras. Diante daquele silêncio, só se ouviu a voz daquele irmãozinho lá no fundo. R$ 250, surpreso com o lance, quase todos olharam para trás, e o leilão continuou. R$ 300, o tal irmãozinho, R$ 350, e finalmente alguém deu um lance de R$ 400. Dole uma, dole duas, dole três, quem dá mais? E foi batido o martelo por R$ 400 a um determinado casal. As pessoas que conheciam aquele irmãozinho e sabiam da sua condição, ficaram de boca aberta e impressionados com a audácia dos lances. Por um segundo, cheguei a pensar que ele tinha uma poupança, e nesse dia foi caladinho, fez um saque para nos surpreender. E segue o leilão. Um quadro maior e mais bonito teve o lance inicial por R$ 300. Enquanto timidamente alguém dava seus lances, sempre se ouvia a voz daquele irmãozinho, quase que dobrando o preço do quadro. Pensei comigo, o próximo quadro eu vou comprar, eu quero comprar esse quadro. Naturalmente, eu não poderia comprar se aumentasse demais o valor. O valor mínimo foi anunciado, e então começou a rodada de lances. R$ 200, pensei, esse dá para mim. Levantei a mão e gritei, R$ 230. Lá no fim, uma voz, R$ 250. Pensei, eita irmãozinho chato. Para eu conseguir comprar o quadro, eu gritei, R$ 300. Mas ele gritou, R$ 350. Nisso foi subindo aquela raiva básica. Nesse caso, ele não estava deixando eu comprar o meu quadro. Fui obrigado a oferecer R$ 400. E ele, como se fosse por pirraça, gritou, R$ 500. E, enfurecido, ofereci R$ 600, que era todo o dinheiro disponível naquele momento. Finalmente, dole uma, dole duas, dole três, bateu o martelo, e eu consegui comprar o quadro por R$ 600. Ficou em mim o sentimento de ter comprado três vezes mais caro do que o lance oferecido por causa, exatamente, daquele irmão. Com toda a trajetória marcada por inovação e excelência, nesse dia o leilão ocorreu tudo conforme o esperado. Mas, dentro de mim, existia uma única pergunta. Eu só queria saber se aquele irmãozinho que estava atrapalhando as nossas investidas, se realmente ele tinha como pagar os lances que ofertava. No final, todos se abraçando, alguns felizes por conseguir um determinado quadro, outros querendo autógrafos da médio, enfim, eu só queria falar com o tal irmãozinho. Finalmente, me aproximei dele e falei, Poxa, meu irmão, você dando tantos lances, quase não deixa comprar o quadro que eu tanto queria. E aí, você tinha esse dinheiro? E ele me respondeu, Eu não tenho nenhum tostão, estou totalmente sem dinheiro. E eu, surpreso, perguntei, Você é louco? E por que você fazia tantos lances, se não tinha nenhum dinheiro? E ele respondeu, Era um espírito do meu lado dizendo, Valorize o quadro. Valorize o quadro. E por isso que eu dava os lances. Quantas vezes escuto pessoas dizerem que não querem ir ao centro. Uns não vão por vergonha, Outros não vão por falta de coragem. Eu quero dizer pra você que, por menor que você seja, Você tem utilidade na casa espírita. Você pode trabalhar pela espiritualidade, Sorrindo para alguém, Dando boa noite a alguém, Recebendo o visitante com um olhar carinhoso, Com uma palavra amiga. Certa vez, Fui à casa espírita em busca de solução para um grande problema que eu estava vivendo. Quem me atendeu foi um jovem, Um rapaz novo, bem novinho. E por um segundo, Eu pensei, Meu Deus, Eu que deveria ensinar esse rapaz o que ele tem a me dizer. E ao falar sobre o meu problema, Ele disse uma palavra que era exatamente o que eu precisava ouvir. Depois do atendimento fraterno por esse jovem, Criei coragem de fazer o que tinha que fazer, E resolvi meu problema. Essa experiência eu nunca esqueci. Então, na casa espírita, Você pode ser muito útil, Com certeza vai ajudar a espiritualidade, E a muita gente. E logo sentirá paz e felicidade em sua vida. Valorize o quadro. Valorize o quadro. Valorize o quadro.